Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar esse vídeo eu já quero falar de uma matéria muito interessante que a Epic Games colocou ontem lá no site deles a respeito dos futuros consoles Olhem só o que eles escreveram nessa matéria Fortnite rumo aos consoles da próxima geração Por equipe Fortnite, hoje estamos animados em confirmar que o Fortnite terá uma nova versão lançada em consoles da próxima geração É o mesmo Fortnite que você já conhece e adora, otimizado para tirar proveito de tudo que os novos consoles tem para oferecer Compartilharemos mais detalhes específicos nos próximos meses conforme nos aproximamos do lançamento Mas antes disso, eis algumas respostas para perguntas que você pode ter Esse será um Fortnite totalmente novo? Não, isso não é uma versão inédita do Fortnite É uma versão otimizada do Fortnite para tirar proveito dos novos hardwares e recursos dos consoles da próxima geração Como o Fortnite tira aproveito de tudo que os hardwares de consoles da próxima geração tem para oferecer? Não podemos compartilhar detalhes no momento Mas hardwares mais potentes permitirão que aprimoremos o desempenho e os recursos visuais do Fortnite No momento do lançamento, a versão do Fortnite que disponibilizaremos em consoles da próxima geração Será criada usando o Unreal Engine 4 Migraremos o Fortnite para o Unreal Engine 5 em meados de 2021 A minha conta, progressão e itens comprados no Fortnite serão transferidos? Essa é uma pergunta bem interessante e olhem só a resposta da Epic Pretendemos fornecer suporte para a progressão entre diferentes gerações de consoles e diferentes plataformas Para que sua conta, progressão e itens sejam transferidos Então, pelo jeito, você não vai ter problema na conta, tá ligado? Por exemplo, se você comprar o PlayStation 5 e você está com medo de não ter suas skins mais na conta e tudo mais Pelo jeito, a Epic Games vai dar um jeito de transferir toda a sua conta do console antigo para o console novo, vou dizer assim O Fortnite terá suporte para jogar entre diferentes plataformas e consoles da próxima geração? Pretendemos fornecer suporte para jogar entre todas as plataformas Incluindo consoles da geração atual e da próxima geração O Fortnite continuará fornecendo suporte para plataformas de jogos atuais? Sim, pretendemos continuar fornecendo suporte para plataformas existentes Paralelamente ao nosso suporte para consoles da próxima geração Então, mano, essa é uma matéria muito interessante a respeito dos consoles Então, se você está pensando em comprar uma nova geração do Xbox ou do PlayStation 4 Está aqui algumas respostas bem interessantes a respeito do Fortnite da conta e tudo mais Eu achei bem interessante mesmo falar sobre isso aqui nesse vídeo, ok? E rapaziada, uma curiosidade bem interessante É que hoje completa exatamente um ano que os balões foram removidos do jogo No dia 14 de maio do ano passado Os balões foram colocados no cofre e nunca mais voltaram nos modos padrões Se eu não me engano, eles apareceram nesse período em modos por tempo limitado Mas nos modos padrões, eles nunca mais voltaram oficialmente Então, parabéns balões Hoje completa o ano que eles se encontram no cofre E eu sei que os balões não ficaram tanto tempo, se eu não me engano Eles ficaram cerca de 5 meses no jogo aproximadamente Eles chegaram na sétima temporada e na nona temporada já foram removidos E eu sei que naquela época muita gente gostava dos balões Mas muita gente odiava eles também Era um item, digamos que, dividido na comunidade, tá ligado? Então deixa aí embaixo nos comentários Se você jogou com os balões, se você gostava dele aí ou não E um detalhe muito interessante É esse vídeo postado lá no Reddit Pelo usuário chamado Eraser Ele comentou que ele gostava bastante dos balões Porque naquela época ele gostava de fazer uma jogada Que você ficava voando com os balões lá no céu E matando os caras lá embaixo de sniper, tá ligado? E hoje, exatamente um ano depois que os balões foram removidos Ele fez uma jogada bem legal Utilizando os helicópteros Digamos que parecido com a jogada dos balões Enfim, olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, pelo jeito o cara gosta bastante de fazer essa jogada De ficar snipando os oponentes lá de cima E eu sei que uma vez muitas pessoas mesmo Faziam essa jogada também, tá ligado? Com os balões De ficar voando e matando os oponentes lá de cima E agora dá pra fazer a mesma coisa Usando os helicópteros Claro que os helicópteros Não são tão, digamos que, discretos como os balões De qualquer forma, né? Achei uma curiosidade bem bacana pra ser comentada no vídeo Hoje completa exatamente o ano que os balões Não se encontram disponíveis aí no Fortnite Battle Royale E, mano, olhem só Um assunto bem legal que eu quero comentar com vocês É sobre o modo Festa Royale Bom, todo mundo sabe que recentemente Teve shows ao vivo lá no palco principal desse modo Teve o show do Major Lazer E também teve o show, né? Estreia principal Que teve três DJs O Dylan Francis Steve Aoki E também o Deadmauz E eu já comentei que possivelmente Vai ter um show do Marshmallow nesse modo também E, bom, todos os shows estão acontecendo no palco principal Que é onde tem música, né? Um telão e tudo mais Porém, se vocês não perceberam Lá no modo Festa Royale Tem a praça, né? O centro dela Tem o palco principal E também tem o cinema O cinema, até o momento, não foi utilizado ainda Pela Epic Games Mas tem muitas pessoas comentando que lá no cinema Vai ser transmitido, quem sabe, futuros trailers Aí de próximas temporadas Ou algum trailer, né? Digamos que de um item específico Que a Epic Games adora, tá ligado? Fazer aqueles curtas e tudo mais Ou até mesmo lives de streamers bem conhecidos Olhem só Essa sugestão foi postada lá no Reddit Pelo Licando Acho que é assim que você fala E ele comentou que seria muito legal Se nesse telão do cinema Lá no modo Festa Royale Aparecesse, né? Digamos que 24 horas por dia Algumas streams de pessoas Que estão streamando Fortnite, obviamente Então ele colocou como exemplo na imagem A stream, né? Do Cypher PK E, manos, olhem só Eu achei essa ideia bem legal Imaginem só se aparece Sua stream, por exemplo Aí no telão, né? Dentro do próprio jogo Ia ser insano demais E eu gostei muito dessa ideia Só que tem um problema Que realmente afeta demais E isso acontecer de fato no jogo Que no caso são os palavrões É muito difícil a Epic Games Colocar uma stream aleatória, tá ligado? De alguém streamando Fortnite Ali no cinema Do modo Festa Royale Porque essa pessoa, né? Pode falar a qualquer momento Algum palavrão Algum xingamento E a Epic Games Não ia permitir isso dentro do jogo, tá ligado? Apesar da ideia ser muito bacana Eu acho, né? Que no momento é inviável Já que muitos streamers, né? Digamos que xingam, né? E tudo mais Então não tem como colocar dentro do jogo A Epic Games com certeza Não ia fazer isso De qualquer forma Eu achei uma ideia bem interessante Pra saber as opiniões de vocês Então deixe embaixo nos comentários Se você também gostou dessa ideia aqui Ou não De qualquer forma Esse telão do cinema Lá no modo Festa Royale Pode ser utilizado, né? Como eu falei Para transmitir futuros trailers Futuros curtos, né? De skins que são lançados e tudo mais Ou até mesmo, quem sabe Alguns filmes ou séries Que a Epic Games faz parceria, tá ligado? Todo mundo lembra que recentemente A Epic Games fez parceria Com um reality show chamado Punk'd Um reality show, né? De pegadinhas e tudo mais E ele foi transmitido lá No telão de bobinas traiçoeiras Num modo por tempo limitado E o telão de bobinas Sempre foi utilizado Pra esse tipo de coisa, tá ligado? Mas pelo jeito no futuro Não vai mais ser bobinas traiçoeiras Não vai ser mais dentro do mapa E sim vai ser no modo Festa Royale Aí no telão do cinema E isso faz muito sentido Porque também, né? No evento do Star Wars Do ano passado, por exemplo Passou uma cena do filme, né? No telão de bobinas Então eu tô muito empolgado Pra ver o que a Epic Games Vai fazer, né? Com esse telão de cinema Em futuras parcerias Com certeza Eles estão, né? Planejando muitas coisas Então se tiver alguma novidade Sobre o cinema ser utilizado No jogo Por enquanto Nada foi utilizado No telão do cinema É claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal, né? Mesmo assim Eu quero saber o que vocês acham Desse assunto aqui E por fim, gurizada O último assunto que eu separei Nesse vídeo É uma notícia bem legal Pra quem gosta bastante Aí do modo criativo Nessa semana Eles anunciaram um evento Lá no site da Epic Games Olhem só o que eles colocaram Nessa matéria Evento da comunidade Do modo criativo Do Fortnite Impossibilidades Olá criadores Seu próximo desafio Do modo criativo Do Fortnite Está à sua espera Hoje estamos lançando O evento Impossibilidades Um convite aberto Para jogos Que desafiem a realidade E destaquem as possibilidades Ao libertarmos Nossa imaginação Nas próximas semanas Mal podemos esperar Para compartilhar Seus conteúdos incríveis Na central criativa Impossibilidades Significa impossibilidades Em português Acabei de traduzir Para vocês Mas enfim E o que significa impossível Eis alguns exemplos Para ajudar a colocar Você no caminho certo Criação de mundo Mapas artísticos Com arquitetura Ou cenários inusitados Que não seriam possíveis No mundo real Reconstrua com base Na sua própria visão E dois Jogos que desafiam a mente Use as plataformas de kick Configurações de baixa gravidade E labirintos malucos Para aprimorar A jogabilidade E a estética Conteúdos no jogo Precisam ser enviados Para o formular oficial Para análise Até o dia 2 de junho Escolha a opção Evento da temporada Na lista de gêneros Para sua ilha Se adequar ao evento E configure uma câmera No seu mapa Para que jogadores Possam ter uma pré-visualização Antes de entrar no jogo Lembre-se de compartilhar Suas criações No Discord Do modo criativo E no subreddit Do modo criativo Tudo é possível No modo criativo Então se você gosta muito De criar na sua ilha No modo criativo Tá aí um evento Bem bacana né Que eu achei legal Falar aqui no canal Então se você For participar desse evento Eu desejo boa sorte Para você ok Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixa aí embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você também acha Que será muito legal Epic Games Colocar algumas coisas Lá no telão do cinema Do modo festa royale Eu acho que eles já estão Planejando algumas coisas Para serem colocadas No futuro né Quem sabe Aí de futuras parcerias Com filmes, séries E tudo mais Mas enfim Eu quero saber as opiniões De vocês sobre isso também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias, novidades E tudo mais E também aquele amigo seu Que estava preocupado Em comprar um console novo Tá ligado Digamos que perder a conta Do Fortnite No console atual Para ele não ficar preocupado Que na verdade Epic Games Vai dar um jeito De colocar toda a sua conta Com todos os itens certinho Aí no futuro console também Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Obrigado.